Ei, eu tô vendo você aí que não me segue assistindo, tá? Tanta gente que não me segue assistindo. Pode seguir, pode seguir, deixa de besteira. Se você não gostar, depois você deixa de seguir, segue. Você se arrependeu do que você fez com a Emily? Eu não me arrependi, porque a Emily, desde que ela entrou nessa casa, que lá fora sempre fico lhe assistindo. A Emily, ela quer ser gostosa, uma coisa que ela não é gostosa. Aí eu cheguei... Ela é gostosa, pô. Ela não é gostosa. Ela é gostosa, pô. Ela fica querendo ter um recalque, aquele olhinho de perigosa. E eu digo negócio a ela, que ela não vinha hoje, porque ainda bem, cada golo de cerveja que eu tomar, ela veio bem gostosa, tipo, bozura. O olhar dela é assim, ó. E incomoda o olhar dela por quê, Pony? Porque é um negócio que ela fala tão assim. Pony, você brigou com a casa inteira, Pony? Mas ela ficou recalcada por causa dos boys, não sei o quê. Que boys, Pony? Por causa dos boys lá em cima, que tava na festa dançando. E ela ficou tão assim. Ela tava dormindo, Pony. Ela jogou água cinitara nos olhos do povo, querendo cegar, fazer igual sapo. O problema de Emily é que ela quer ser a rainha. Tem concorrência sobre ela. Tem o quê, meu amor? Concorrência. E ela não tá querendo aceitar. Ontem ela jogou água cinitara, ela fez barraca. Jogou o quê, meu amor? Água cinitara nos olhos do povo, querendo cegar. Mas esse negócio, dê na cara dela o seu cabelo. E eu digo uma, Carla, pelo amor de Deus, não bota essa mulher junto de mim, não. Não, você não vai brigar mais com mais ninguém? Não, bota essa mulher junto de mim, não. Você não vai brigar com mais ninguém, porque você não brigou só com a Emily, você brigou com a casa inteira. Só que, na verdade, é assim, você briga, mas você só apanha. Eu briguei? Não, foi eu. Foi eu. Se você não for ver os vídeos, você tenta brigar, mas você só cai, você só apanha, você só agrava o desacerto. Arranca um tofo de cabelo da sua cabeça. Qual vai ser a próxima? Eu não tenho. Entendeu? Não, você tenta. A gente tá falando sobre o quê aqui? Olha aqui, a atriz. Passado tá eu. Porque se você brigasse com o povo, ainda sais por cima, mas a senhora só apanha, eu fico pra lá e pra cá, porque eu tenho medo da senhora bater a cabeça no espelho. Você vai apanhar de novo, viu? Hoje vai ser de mim. Eu digo uma coisa. Diga. Você puxou os cabelos de Emily, você humilhou ela. Recalque dela. E ela fica com pena de você, porque você é pequena e não desconta. Não, não foi, não. Hoje ela manda buscar o martelo dela, você vai ver. Não foi dela, porque eu sou pequena, não. Recalque de Emily. Porque ela fica dizendo que ela é rainha. Ela é. Que ela é a beleza dessa casa. Ela é. Mas ela tem que entender que aqui ela só não brilha, não. Ela tem que apanhar. Ela nunca apanhou nessa casa, ela apanhou ontem. E hoje que vai apanhar você, encosta em negócio. Hoje eu não vou apanhar. Dê, dê. Eu não vou apanhar. Olha, eu tenho medo de você levar. Não vou apanhar, não. Olha, olha. Não dá de ressaca, não. Não tô, tô com sede nela. Ela nem de ressaca moral, ela tá. Ela não tem. Ela ainda acha que ela tá certa. Eu não tô com ressaca. Você tá certa do que você fez ontem? E eu dou nela de novo. Você não vai dar nela, amor. Sabe por quê? Porque a casa toda tá pra lhe dar um cacete que você não tá entendendo. E eu vou deixar. Pônei, eu vou deixar. Deixe. Entendeu? Carlinho, eu digo uma coisa. Você tem que aprender a beber. Você bebe, você descontrola. Aqui nessa casa. Você deu em cima do chão de avião na frente da mulher dele. Que loucura. Sabe o que foi? O chão de avião. Antes disso, eu já tava dando em cima de mim. O chão de avião. Pônei. Ah, meu amor, já é casa de internar. Ele começou a fazer a dancinha assim, ó. Pra lá e pra cá. Sim, e era pra você a dancinha. Ele fez assim, ó. Pra... Pra lá e pra cá. Eu fico ter um fuchico dele. Ele assim, cantando. Querem se chegar. Olhando pra você. E eu nada. Aí ele era tirado, nada. Antes de terminar... A tua estima é tudo, hein, amiga? Antes de terminar, vou cobrir até meus peitos, que meu velho já tá em casa preocupado. Então, o Sandi tava cantando lá no show, foi assim. Ai, bicho. Quando ele chega... Ai, graças a Deus. Saia, viu? Saia! 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 Saia, saia, caralho! Saia! Saia! Bora! Desce! Saia! Bora! Bora, sai! Saia! 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 Saia, caralho! Saia! Pula aqui, pula aqui! Vai lá! Pula aqui! Olha, é a lenda que não lhe! Pula aqui, o meu ajeito de gente! Vai, caralho! Sai! Olha aí, o meu ajeito de gente! Sai! Pula aí, o meu ajeito de gente! Sai! Pula aqui, o meu ajeito de gente! Vai, saia! Essa moleque! Mensa moleque! Sai, caralho! Só quero um tempo! sai porra, sai, sai você, sai você, sua cabeça é um lexo, é você, eu não quero saber de aparelho né, saia, você quer o seu macho, manda um mensagem pra você, eu não quero saber não, você não é nada, 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 porque o público perdeu pra tocar, projeto de gente, sai, sai você, sai você, sai, sai, um baitolinho a ver, 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 um bait Para o pônei, pônei, para o pônei. Ei, 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 vem, ei, solte, solte, solte. Pônei, já soltou, me devolvar, me devolvar. Vou chegar no reino do céu, não precisa estar fazendo isso, moleque. Sai daqui, que tua vida está errada. Fala, maconheira safada. Esse sapo bom, caro, 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 caro. Eu vou botar uma na cara, de novo, viu? Você não é a minha cara não. Viu? Você faz um baço comigo, viu? Que eu não me acordei de novo. Eu vou botar uma na cara de novo, viu? Vai, vai sair em cima dela. Cala a boca, sai daqui, viu? Eu vou embora não. Vai, leve ela daqui, leve ela daqui, leve ela daqui, leve ela daqui. Essa galinha safada, viu? Eu te ajudo, leve ela daqui, leve ela daqui. Calma, bebê. Leve ela daqui. Calma, bebê. 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 Leva! Vai! Ela tá descolada, ela tá descolada! Leva aqui! Leva esse bairro! Leva a boca! Leva a boca! Sai! O que foi que deram? O que foi que deram esse antifristo? O que foi que deram esse antifristo, hein? Morrer! A tua vida, a tua vida não tá saída, amor! Abaixa a tua bola, hein? Porque tu já viu isso, o que que aconteceu com a tua vida? Cala a boca! 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 Cala a boca!